Vários livros de Direitos Humanos, a Constituição, a Declaração Universal de Direitos Humanos, os pactos, os protocolos, os tratados, as convenções, os estatutos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Crisade da Cristã e da Constituição, como o da Igualdade Racial, e vários outros instrumentos e remédios jurídicos que garantam os Direitos Humanos. E esse kit já foi entregue a várias bibliotecas do Estado, seja aqui em Natal, no interior. E então agora nós teremos a entrega desse kit, biblioteca, para a Fatern Gama Filho, que vai receber Cristina Pavarim. E Ana Moraes já chegou, né? Ana Moraes também já chegou. E então nós convidamos Cristina Pavarim para receber o kit, biblioteca de Direitos Humanos, para a Universidade Gama Filho, Fatern. A participação na Comissão de Construção do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos, nós tivemos a ideia de levar para dentro da sala de aula neste ano, aproveitando a comemoração aos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lançamos a ideia para os nossos alunos, na semana de publicidade e propaganda, que aconteceu na semana de 24 a 29, agora de novembro, jogamos para ele a ideia de trabalhar a Declaração dos Direitos Humanos. Alguns alunos, inclusive, sequer haviam ouvido falar sobre a Declaração, a existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente achou que foi um momento extremamente importante dentro do curso, dentro da faculdade, porque nós não envolvemos só os alunos de comunicação social em publicidade e propaganda, envolvemos também toda a comunidade estudantil da instituição. E eles trabalharam a realização de fóruns, de palestras, e também a produção de peças publicitárias, cartazes, basdor, arrasto para jornal, arrasto para revista. E são alunos, lembrando que são alunos no primeiro ano do curso de publicidade. E a ideia nossa é mostrar para eles a importância da formação, não só técnica, como também a formação cidadã.